Olá, hoje eu, Nicole e a Maria Eduarda vamos estar conversando com vocês sobre o assunto de inovação aberta em pequenas e médias empresas. De início, eu gostaria de saber qual que é o objetivo de estudar esse assunto. Dentre os principais objetivos da pesquisa, a inovação aberta está sendo mais praticada pelas empresas de pequeno e médio porte nos últimos sete anos. A pesquisa se concentra em empresas de pequeno e médio porte e a diferença entre empresas de manufatura e serviços relacionadas aos desafios de gestão na implementação da inovação aberta. E como que nós poderíamos justificar o estudo desse assunto? Mostrar o conceito de inovação aberta vem sendo aplicado em empresas de pequeno e médio porte, pois o maior campo de análise de inovação aberta são as grandes empresas multinacionais de alta tecnologia. tecnologia. Qual foi o objeto de estudo que foi utilizado para a criação deste tema, para a criação deste estudo? Mostrar o conceito de inovação aberta vem sendo aplicado em empresas de pequeno e médio porte, pois o maior campo de análise de inovação aberta são as grandes empresas multinacionais de alta tecnologia. tecnologia. Qual foi o objeto de estudo que foi utilizado para a criação deste tema, para a criação deste estudo? Pequenas e médias empresas inovadoras na Holanda. E quais que foram os principais resultados obtidos através desse estudo? O estudo explora a incidência e tendências em direção à inovação aberta, nas pequenas e médias empresas. As pequenas e médias empresas estão cada vez mais praticando atividades de inovação aberta. A incidência é forte nas empresas de manufatura de médio porte. E quem que seria o público interessado nesse artigo? O público interessado são donos e funcionários de pequenas e médias empresas, assim como pessoas interessadas no conceito de inovação aberta. Com isso, tem se tornado um campo mais aberto para todas as pessoas.